E aí o pessoal beleza tudo bem com vocês aqui quem fala é o Zeque e hoje a gente vai estar fazendo ali o segundo unboxing desse ano para o canal não sei se vai ser o último mas isso não vem ao caso tá eu vou tá abrindo algumas coisas que eu comprei aqui para o canal alguns últimos alguns investimentos a incluindo esse microfone aqui que você já viram em algumas lives hoje eu vou tá falando da qualidade deles e vocês vão tá vendo um teste tá agora eu não sei qual desses áudios eu escolhi na edição para deixar rolando agora para que vocês percebam melhor a diferença para esse microfone aqui e no final a gente vai ter um teste então é isso aí inclusive esse microfone para mim foi o último investimento que eu fiz para o canal em questão de áudio tá foi meu que investimento um definitivo então agora a gente vai para parte da do abrindo ali os produtos e a gente volta para fazer o teste de diferença e também é te dar alguns conselhos caso você também queira comprar um microfone condensador tá bom então bora lá bem pessoal estamos aqui com o nosso primeiro item da lista que é um microfone não é me perdoem que é na verdade um adaptador SD que eu comprei para poder usar com o cartão de memória da câmera porque o meu notebook já tem um adaptador desse na carcaça dele só que muitas vezes eu não vou estar com o meu notebook e eu só vou estar com esse computador que eu uso para editar os vídeos tá provavelmente meu notebook vai estar em outro lugar enquanto eu estiver fazendo as gravações e eu vou estar sem adaptador eu acabei ganhando esse negócio aí que enfim foi um presentinho aí que foi um cabo USB só que tipo C e eu nem uso isso aí para nada entende meu não é o tipo do meu do meu celular e tá aí esse adaptador ele vem como se fosse um pendrive só que ele não tem nenhuma nenhuma capacidade dentro dele ele só tem mesmo esses essas duas entradinhas uma é para micro SD e a outra é para aquele adaptador SD né que é maiorzinho e aí você enfia nele e você enfia no celular é bem fácil de utilizar no celular não perdão no computador é bem fácil de utilizar e o PC reconheceu eu só não gostei da velocidade de transferência que é muito lenta é tipo uns 20 megas por segundo e é pequeno demais para mim e aí a gente chegou no dos dos presentes que presentes não numa das compras que mais demoraram para chegar por causa dos correios que foi esse microfone o FIFINE que vocês viram é eu não sei qual eu esqueci qual é o modelo dele mas qualquer coisa eu deixo na descrição do vídeo tá vocês encontram muito muitos unboxings dele muitos testes é eu gostei porque foi o que mais me conviu é apesar de eu só não gostei do preço porque o preço no aliexpress varia com dólar então é acabei me sentindo um pouco prejudicado por isso mas é a questão de você ver a oportunidade a queda do dólar e você vê ali se dá para fazer ou não tá eu acabei deixei deixando essa e escapar mas eu tô gostando bastante do microfone tanto que vocês estão ouvindo ele agora eu falando com ele é tô me acostumando ainda mas eu gostei das funcionalidades dele né tem muita gente que usa aquele braço mecânico para poder segurar o microfone enquanto tá falando para mim é ficar um pouco mais caro comprar junto com isso então vou deixar ou para mais tarde ou eu mesmo vou tentar criar um desse é de madeira ou qualquer coisa do tipo se não eu vou continuar com esse pedestalzinho que vem com ele tá então abrimos aí a caixa tem um um manual que é 670 isso K670 é isso mesmo que eu tinha esquecido o número do modelo esse pd esse essa basezinha ela é bem pesada base de borracha esse cabo USB dele eu achei de muita qualidade tá tá de parabéns é um cabo assim bem bem legal mesmo aqui tem um cada essa base dele que ela consegue se estender um pouquinho senão você consegue diminuir o tamanho tá aí o microfone né com a cápsula dele tudo mais e tem uma pecinha é não é uma peça de metal é acho que essa peça dourado que vocês acabaram de ver não é uma peça de metal tá é acho que é de um plástico mas para que que ela serve ela serve para se caso depois você quiser usar aquele extensor e aquele extensor é você vai conectar com essa pecinha e já esse aqui é na verdade um HD que eu comprei esse também foi um investimento para o canal que porque eu só tinha um HD de 1 tera e um SSD de 240 gigas como vocês viram quando eu fiz lá um box lá em 2019 montando um PC é para o canal foi mais para o canal só que porque eu já tinha realmente tava precisando de um PC melhor e aí acabei montando mas não tinha tanta capacidade esse daqui é um HD de quatro teras é vai demorar para encher só para uso profissional eu vou deixar de 1 tera para uso pessoal e vamos ver se esses quatro teras vão vão valer a pena se se vão aguentar aí a minha jornada de trabalho diária porque é muito vídeo é muito gigabytes que eu preciso usar por dia por edição e vamos ver tá aí HDzão quatro teras e tô gostando tá valendo é de uma boa qualidade da Seagate aí sem fazer muita propaganda mas bacana material de qualidade e por último é um SSD de 240 gigas sim é pegando tudo aí eu tenho quase é seis teras de armazenamento aqui ao todo tá juntando o canal juntando tudo é isso é muito armazenamento mas esse esse daí é aquele tipo de compra que você faz e você reclama no início mas na verdade é sempre bom você ter por perto né que nem um seguro então uma hora eu sei que vou precisar de 240 gigabytes ali para passar os meus dados para fazer algum backup e isso vai me ajudar ele é bem legal infelizmente ele é tipo C então para poder por exemplo usar no meu celular eu teria que ter um um celular com essa entradinha desse micro micro USB tipo C só que enfim né uma hora eu posso ter também é fazer uma uma mudança e aí é ter ele poder usar ele eu ainda não sei se ele presta em celular mas é isso aí e eu espero que vocês gostem vocês estão ouvindo um pouquinho lá de cada cada uma dessas coisas que eu comprei e agora vocês vão ver a diferença de microfone de som de áudio né então a partir de agora vocês estão ouvindo o microfone da câmera esse que tá usando não é o microfone da câmera de verdade porque o microfone da câmera péssimo ainda assim é eu coloquei daí foi o primeiro microfone de lapela que eu comprei entende que foi um newer então ele tá conectado na câmera e vocês estão vindo um áudio desse microfone de lapela tá o áudio da câmera é o pior áudio que existe depois do áudio do celular agora vocês estão ouvindo o áudio do meu microfone de lapela tá esse microfone de lapela que é o apertão e live acho que assim que se fala enfim vai tá aparecendo aí ou em algum lugar ou depois vocês acham no canal que eu também já fiz um boxe dele esse eu não vou jogar fora eu sempre vou estar usando principalmente quando eu vou fazer gravações fora do meu cenário principal de vídeos entendeu porque ele é muito bom conecta no celular para fazer então é entrevista com algum artista algum colega meu que enfim para algum tipo de vídeo ele é perfeito inclusive eu até pensei alguma hora em comprar outro de tão bom que ele é eu não sei se eu vou continuar com essa ideia e agora voltamos pra pro eleve pro eleve não pro fi fine entendeu essa é a qualidade aqui ó falar um pouco mais perto essa que é a qualidade do fi fine tá eu tô usando esse esse plástico aqui primeira dica porque porque as gotas de saliva que a gente sai na nossa boca enquanto a gente fala elas não só transmitem coronavírus como elas também podem corroer a cápsula do microfone entende então eu cobrei assim era pra não estar usando um pop filter só aquele ele já que ele é carinho e aí ainda tem outras coisas caras então desse não só o microfone já vai sair caro tá na época eu vi um box de gente falando que ele saiu por 200 reais tá quando eu comprei ele esse ano por causa do dólar ele já tava custando 200 é praticamente 300 reais então se você realmente se você que tiver interessado nesse microfone analisa qual for a melhor hora para comprar e compra logo porque provavelmente você não vai achar ele nem mais por 300 reais por causa do dólar tá bom mas ele é assim um microfone barato principalmente para quem mora nos estados unidos muito barato e para a qualidade que ele dá ele é muito custo benefício ele é tipo meu que o um dos melhores custo benefícios para microfone condensador via usb outra dica que eu dou é que eu não sei se vocês estão ouvindo muito ruído agora mas aqui no meu quarto tudo está fechado tá aqui tem uma uma porta do meu armário tem uma parede aqui então o som ele está muito abafado entendeu não tá abafado na verdade mas tem pouco lugar lugar para que ele fique rebatendo sabe ele tá bem isolado aqui as coisas então como é um microfone condensador ó você ouve muitos ruídos entende porque ele capta muito mais ele é muito mais sensível se você quiser uma gravação um pouco mais direta entendeu sem se importar muito com coisinhas minuciosas eu te indico comprar um microfone dinâmico entende não te indico na verdade como que usei mas muitas pessoas indicam se você quiser isso para mim como meu trabalho é muito narração e ainda quero usar esse microfone depois para tocar uma flauta para fazer uma para cantar às vezes não sei né é ele é mais indicado para mim só que você precisa de um local muito bem isolado entende para que você possa fazer isso porque ele é muito sensível mas em troca ele vai te dar tudo ó toda essa qualidade olha só como é que eu tô falando né então é ele vai te dar isso em troca então essa é a dica que eu dou e tem muitos mas muitos mas muitos microfones tá eu podia ter comprado um microfone que era mais barato e que ele é tipo sucesso aqui no youtube que é o b bm 800 o problema que o bm 800 ele pede um phantom power entendeu que é uma coisa que você precisa conectar ele para enfim acontecer um negócio lá e você poder usar no pc é com usando toda a qualidade do microfone isso aí já encarecer então ele é barato mas isso aí já encarecer e cara só quero conectar no computador e gravar eu não quero conectar fazer isso fazer aquilo entendeu então esse para mim realmente foi a melhor compra mas tem muitos e muitos e muitos outros e também outros que são vendidos no brasil mais baratos porém não tem essa qualidade então analisa a tua situação que tu quer para que tu precisa e eu te e eu espero que você tenha uma melhor compra mas então é que vale a pena o canal então jovens já fiz alguns testes aqui para o canal usando ele é alguns vídeos e cara eu não me arrependo tá um negócio mesmo é só se acostumar falar porque por exemplo é dependendo de como é que você fale é você tem que falar diretamente para cápsula então não é um micro né não é para usar que nem um microfone dinâmico que os microfones de igreja para quem é da igreja é a questão daqueles microfones lá que o progador ficou assim ó parecendo um 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 cantador de rap é você tem que falar assim para ele porque a cápsula tá aqui entende então então são essas coisas na verdade me acostumar de de sempre isolar bem um local não tenho dinheiro para comprar placa acústica mas descobri que madeira isola bem o som eu achava que madeira é fazer ele ficar dando mais eco mas não ela ajuda a isolar bem o som e é isso tá esses são os conselhos que eu dou não gostei de todos esses esses produtos que eu comprei apesar de que eu acho que eu não vou usar tanto aquele adaptador para celular para usar esse microfone e não funciona em todos os celulares é bom saber disso mas é uma hora pode dar errado é por exemplo minha gravação eu tá sem algum algum equipamento e só me restar aquele adaptador o meu celular esse microfone e aí eu consigo salvar o dia entende então é por isso que é bom então jovens esse foi o nosso unboxing nosso segundo unboxing de 2020 eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo deixei suas avaliações eu boa sorte se você for adquirir algum desses produtos não tô fazendo propaganda de nenhum mas eles foram investimentos para o canal que realmente estão me ajudando então realmente aqui tá assistindo efeito é isso aí muito obrigado por ter assistido esse vídeo valeu falou e fui